Atenção, se você está vendo esse vídeo em outra rede social que não o YouTube ou em outro canal que não o The Walker Center é porque alguém roubou esse vídeo Então copia não, hein, Comédia Eu vou ficar sabendo Ui, socorro! Vem cá, então! Calma aí, isso aqui é encenação Tô nem aí, eu tô em pistola agora Vem, então! Vem! Olha que eu lhe desço o sarrafo, cebozão Então vem, então! Será que tu é um bichão mesmo? Vem, vem, sua lambisgoia Olha que eu vou mesmo, hein? Você tá achando que é quem? Tu é grande, mas não é dois Hum, eu vou lhe quebrar Vai nada, rapaz, eu não vou deixar, não Vem, então! Vem, então! Vem, então! Vem, então! E aí, vamos começar ou não vamos? Pera aí, começar? Você tá falando da luta? Ué, mas é claro! Mas ninguém me avisou que ia ter luta Pra mim era só ficar aqui dançando com você E valeu, cara! Eu acho que era isso! Não, ia ter luta, cara! Luta! Porradaria! Gritaria, né? Membros santos devem ser pássio! E o caramba, né? Nem chamar os dublês que é pra ficar bem realista! Ih, rapaz, agora eu, agora eu me feri por mim Nossa Senhora, eita, nós, bateu no... Ah, então vamos logo aí! Sebrado, sua macho! Tome! Leve! Leve! Tome! Leve! Sua! Ah, meu Deus! Será que este é o fim? Eu não... Não... É... Ah! Você deixa eu levantar! Tomei vim, hein, Dário! Ah! Meu Deus! E de novo no chão! Parece que esse é o meu lugar, né? Ah! Não, 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 não! Ai! Vem cá! Vambora, caralho! Dário! Pode não, Dário! Coração de franco! Vambora! Vambora, caralho! Ah, mas aí, tá na Disney demais, meu amigo! Me botam pra lutar logo com esse cara aí! Saudades de quando o Ricardo, que tinha que bater nesse bandido todo! Agora eu? Meu Deus! Como assim? E como se eu tivesse vendo alguma coisa com esse cabelo na minha frente, né? Direção que tá fantástica mesmo! Tá, tá incrível! Uh! Darylzinha! Vem aqui! Eu tenho uma alcatéia de esquilos aqui pra tu, compadre! Vem cá ver! O quê? Aí eu já me interesso! Nossa senhora! Deixa eu sair daqui! Bobeira ficar se escondendo assim! Que coisa! Vem cá, menino! Eu tenho o número da Beth aqui! Eu posso te passar se você quiser! Nossa, eu quero é a cara! Por favor, me dá o número! Número do marcelo! Eita! Porra! Eu me empolguei demais! Fiquei sem nada! Eu vou te получится! Fiquei sem nada! Fiquei sem nada! Fiquei sem nada! Fiquei sem nada!